Professor Gustavo Florentino, boa noite, repórter Tassos Michel da Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. O esporte fez uma partida muito equilibrada e inteligente, né? Soube, propôs o jogo e furou a marcação do Juventude com o primeiro gol. E quando o adversário se atirou, o esporte foi perfeito no contra-ataque e aproveitou as chances. Foi a melhor apresentação do esporte sob seu comando? Muito obrigado, muito obrigado, estamos muito felizes por a vitória que se deu. Foi muito difícil, muito difícil, no 0 a 0 estava muito bem parado, tácticamente, Juventude. Estava cerrando todos os espaços e nós tivemos muita paciência para poder, penetrar a linha defensiva deles. Costou, costou muito poder ter profundidade. Mas quando trocamos com Everaldo e Gustavo, Everaldo passa ao lado direito, Gustavo ao lado esquerdo. Na primeira jogada, boa conexão com Everton, que terminou no cruzamento de Everton com o gol de DC, que a partir de aí foi outro jogo. A partir de aí foi outro jogo, foi onde tivemos mais espaço, eles saíram um pouco mais de sua linha onde não esperavam. E, bom, no segundo tempo foi importante, os contra-golpes, e onde fomos muito contundentes, muito contundentes realmente em as oportunidades que geramos. Sim, talvez seja um dos melhores jogos que fizemos. Mas a verdade é que cada vez estamos melhorando muito mais. Olá Florentino, parabéns por mais uma vitória. Gostaria que você falasse do volante Zé Wellington. Foi o diferencial do esporte nessa partida? Gilson Fernandes da Rádio Guarani. O trabalho de Zé foi muito bom. No partida anterior não pudimos ter por a acumulação de tarjetas. E, bom, a verdade é que é um jogador que tem muita qualidade, muita qualidade, é um jogador que tem muito desdoble, ofensivamente, defensivamente, e tomou muito mais confiança depois do gol. É algo que nós exigimos muito, que os volantes, que os meios, que os meios possam pisar o área adversária e que possam acostumá-se aos goles. Contento por ele, por o bom trabalho que realizou. Florentino, um abraço. Parabéns pela vitória, importante vitória no jogo de hoje contra o Juventude. Um tempo atrás você disse que sentia vergonha no comando do esporte, pela má fase que o time vivia, por você ser o responsável. Eu queria saber qual é o teu sentimento agora, com essas duas vitórias, vitórias importantes, como eu falei. E queria que você comentasse também, por gentileza, o que é que você sentiu na área técnica apoiado pelo torcedor do esporte, que voltou hoje às arquivancadas e foi papel importante no jogo. Um abraço. Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Antônio, a verdade foi onde a Comissão Técnica se sentiu muito feliz e orgulhoso por os jogadores, porque nós veíamos o esforço que eles estavam fazendo e que no momento não estava saindo, não estava saindo, pese ao esforço. E agora temos continuidade de vitórias e estou muito feliz por os jogadores, por o que estão realizando. O grupo está cada vez mais unido, onde estão aparecendo os líderes, que são quatro ou cinco pessoas. E, bom, estamos apoiando-los em todo momento, em lo bom momento agora, em lo malo também estamos em todo momento com eles. Bom, me sinto orgulhoso de todos eles. A verdade é que o compromisso se vê e agradeço a torcida, agradeço a torcida por o apoio. Estava um pouco ansioso de poder disfrutar de eles. Antes do jogo, ansioso de poder sentir o calor da gente. E, bom, de minha parte, vou defender a morte o escudo da instituição. Boa noite, Gustavo. Parabéns pela vitória. Você, quando chegou no Esporte Clube do Jornal, Recife implementou treinamentos intensos e chegou a afirmar que tinha variações de jogo, dependendo da situação. Esta partida de hoje, você considera que foi a perfeita para você no sentido de que os jogadores assimilaram tudo o que você queria passar nos treinamentos? Carlos Miguel, da Rádio CBN Recife. Obrigado. A verdade é que desde o dia 1 fomos muito intensos. Nós havíamos avisado a os jogadores que somos um corpo técnico que dá muito trabalho de intensidade, que nos gusta proponer sempre. e, bom, nós fomos realizando um processo que, graças a Deus, está dando os resultados. Está dando os resultados. Nós sempre tratamos de orientar a eles tácticamente para cada jogo, dependendo da qualidade e característica dos jogadores que nós temos. Hoje, iniciamos um esquema, transcurriu os minutos, fomos trocando isso, essa parte, tratando de ter leitura do que estava sucedendo dentro do jogo. Gustavo Florentino, boa noite. Parabéns pela segunda vitória à frente do esporte. E eu gostaria de saber qual a importância dessa vitória para o ambiente do clube, porque você conseguiu engatar sua segunda vitória consecutiva. E sábado tem mais um jogo em casa importante. E a segunda pergunta, eu queria saber sobre a utilização do atacante Leandro Bacia. Ele ainda está abaixo fisicamente? Um abraço. Aqui é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. Não, ajuda muito. A vitória não tem substituto, mais ainda por a maneira como nós estávamos nos partidos anteriores que não podíamos sumar. E isso trae um ambiente diferente, um ambiente de alegria. E, bom, hoje gostamos. Mañana a nossa cabeça está puesta ao partido do dia sábado contra Corinthians. Acá há pouco tempo para poder disfrutá-lo, assim que nosso compromisso está em poder sumar partido a partido. O de Barça, Barça está trabalhando bem. Estamos tratando de lograr que seja mais dinâmico, mais intenso. Sabemos que ele vem de um parate importante por a cirurgia, por a lesão grave que ele teve. Justamente ontem estive falando com ele, dando-lhe meu apoio e que, bom, que trate de lograr o que havia tenido antes de sua lesão. Sabemos que é um grande jogador e eu sei que vai ter essa oportunidade. São vários que estão nesse posto, assim que todos os jogadores estão trabalhando para ter essa oportunidade. Fala, Gustavo. Boa noite. Tudo certo? Aqui quem fala é Geraldo Rodrigues do N45. Gustavo, eu queria saber de você qual foi a virada de chave para o esporte em dois dias, conseguir duas boas vitórias, importantes vitórias, uma delas talvez até improvável contra o Grêmio depois da semana que o clube teve, criar boas chances, fazer cinco gols, enfim. Queria que você analisasse qual foi a retomada do time nesses últimos dias para fazer esses dois bons jogos pela Série A. Obrigado. Logicamente que ajuda muito ou ajudou muito, melhor dito, o hecho de poder ganhar a Grêmio. Isso a os jogadores lhe dá uma motivação extra e que o grupo está muito unido. La verdade, muito unido onde eles mesmos estão autoexigindo diariamente e há muita credibilidade, creem muito no trabalho que estão realizando e creem muito no companheiro que vai jogar. Nós sabemos que cada partido temos que deixar a vía, coisa que vocês mesmos estão vendo de nosso lugar e isso valoramos, isso valoramos. E isso devemos tratar de seguir pela mesma linea não é fácil, cada partido cuesta muito poder ganhar a vitória e, bom, ojalá que podamos seguir da mesma maneira como foram nestas últimas partidas. Boa noite, Florentinha, aqui é o Pedro Maranhão do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube e eu queria saber de você em relação ao psicológico dos atletas. No último jogo a gente viu aí o Everton Felipe bem emocionado após a vitória hoje a gente viu o Hernandes bem exaltado naquele lance entre o Marcão e o Douglas como é que você vem tratando essas situações internas dos jogadores em relação ao psicológico porque a gente sabe que o momento dentro e fora do campo influencia muito nessas questões como você vem trabalhando isso nos atletas? Não, o que acabava de dizer é que as vitórias traem tranquilidade e isso ajuda que a mente possa despejar despejar o produto dos bons resultados nós falamos muito com os jogadores nos acercamos em forma individual de poder escutar de poder sentir o que eles interiormente nos sentem tratar de ajudá-los em todo momento a verdade que estamos buscando em todas as áreas poder ajudar a eles e vamos seguir por a mesma linha por o trabalho e agora em seu momento por as derrotas continuas estamos atuando de uma maneira agora com as victorias continuas temos que estar centrados em não perder o foco do compromisso porque aqui temos o sábado depois temos dois jogos novamente na outra semana nosso foco tem que estar partido a partido eu Obrigada.